E quem cá está? E quem cá está? É as pessoas fáceis de gritar? Festa! Ai Teresa! Sensual! Linda! Principalmente das baleias! Vamos lá! Cruedo! Cruedo! Eu acho que tem aí umas peças... Tortas, credo! Mas há mais em outras cadeiras! Ai que medo! Que medo! Não sei, tipo a expressão dele parece um gay designer! Sim! Uma expressão para a roupa dele! E parece o Monja Businessman! Portanto eu acho que ele está à metade! Ai eu quero ser a Scarla! Claro! 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 Porque... Não sou eu! Então pronto eu escolho! É a Batalhoca! Eu também gosto também! Qual é que tu queres escolhe? O que é isso? Pipoca tirada com pedra! Escolhe! Eu não sei as personagens! Estou a escolher o Canas! Mas é para jogar não é? Este é a Teresa! Ya! A Sara! She drives me crazy! Sou eu este! Eu sou a White! Eu sou o quê? Eu matava com o Alter! Acho que eu! Matavas com o Alter! Chega! Eu matava! Eu matava! Eu tenho que estar em amor! Eu tenho que estar em amor! Ou com um troféu! Ou com um troféu! Eu não tenho troféu! Não tenho aquilo que me disse! Ai Felipe! Isso foi demasiado profundo! Não! Podia ter sido a minha! Eu tenho que estar em amor! 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 Ai sim! Vai-se! 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 É! Blá-se! Eu fiz! Desculpa! O que é que está a fazer? Com esta música assim! Um bonzinho! Ai! Estúpida! Que tal tinha para ver! Posso pôr o crime ali dentro? Um... Estou-te a organizar isto! Poures! Ah! 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 Isso é creepy! Isso é creepy! Insta não! Não é no YouTube! Ela não quer fazer os nossos vídeos! Não é assim! Não é assim! Não é assim! Não é assim! Ok, isto é assim, vou explicar, basicamente ali dentro tens um crime, tens a pessoa que matou, que é um deste jogo daqueles prontos, das pessoas, tens a divisão onde foi o crime, tens a divisão onde foi o crime, tens a árvore, O que é isso? Pronto, já. Possicamente não tens descobríveis as três coisas, isto é o que sobrou, ou seja, faltas aqui pessoas, armas e divisões, isto vai ser distribuído, não é? Possicamente é tipo, as pessoas aqui já sabes que não é, certo? Depois o objetivo é, vais andando, por exemplo, eu começo a ler o primeiro Vais andando, estas, não tem estas cartas, cartas são tipo ajudas e tal Ou não? É só a pessoa que está ao teu lado É do lado esquerdo Pronto Estas coisas mais possíveis que eu não sei Mas geral é isso É para te ajudar de todos, de toda a gente Tens de, sim Né? Atreve Alguma coisa de dança Atreve Fazemos coltas e não diz nada a ninguém Ok? E a gente não Mas tu esperes hoje Não, filha Não 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 O lado vai assim, volte Portanto, quem está ao teu lado esquerdo É a Joana Portanto, se tu deres um quadro O lado vai assim É uma música muito bonita É É Eu mesmo não estou a perceber Não, podes chegar um bocadinho mais para o lado Não, porque senão a câmera não a apanha Já Pigo doce, venha cá Pensa É Eu quero mal Ai Não É Aaaaaaah 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 Aaaaaah Ai, que frisóisinho Olha o Harry Potter Wingardium, laveur E hoje... Onde é que eu vou escrever? A coisa já começou, portanto, guarda isto. A coisa já começou. E porque eu já não utilizo. Já toda a gente está utilizando um bocadinho dos blocos. Qual é aquilo? Uma faca. Olha, a Sara está a dar dicas. A Sara está a dar uma faca. Por acaso foi um cara... Quando eles falaram, dá uma faca. Olha o Ryan okay, okay. E a Vendê-se hoje? E a Vendê-se hoje? E a Vendê-se hoje? Eu sinto uma boa resposta com o Filipe aqui ao meu lado, sabes? Porque ela faz boicinas. Não, não, porque ela depois vai ver o meu jogo todo. Tipo, não. Não, mas tipo, ela está distraída. Não, é assim, não estou a dizer que ela vai ver o meu jogo todo. Mas eu vou pensar que ela vai ver o meu jogo todo. Sinto-me muito insegura. Estamos a falar de um sentimento. Era o segundo. Ela vai ficar assim. Como é que foi que eu queria dizer? Dá cá um beijinho. Dá cá um beijinho, uma coisa assim. Se não é coisa boa, ela quer alguma coisa. É assim. Quem começa? Vamos tipo fazer isso. Não vou precisar essa próxima em momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até para a próxima. Tchau, tchau. Não, eu não... Nem, 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 nem doi. E aí E aí E aí E aí está no celular, ela está até com a cara de chumaco aí. É a terceira três estivés. Is your love, I really need to know. É se a terceira estiver. Eu sou muito desafiante. Tem uma equipe não. Tem alguma coisa com a pipoca. Nada. Nada. Que tipo é? Se a gente tivesse bigodes, se tivesse... Ah, assim com a arroquinha, com a marriguita, com o pato, com o smoking. Com esse... Com esse... Com esse... Assim só com o monóquo. A Joaneca... Um bigode... Um chá... A Joaneca... Um chá... Um chá... Ah, é o bico! Ah, é o bico! É o bico! É o bico! Ai, é o bico! Ai, é o bico! Ai, é o bico! É o bico! É tipo, é do dia, é o dia! É o bico! Pode! Uuuu! Vai! Uuuu! Vai, vou colocar ti! É! Agora provavelmente só vou voltar com vocês às quatro! Aiii! 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 Ou então só me tampa! Aiii! 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 Que fofo! Que tal aeas! Aiii! A felicidade! Aiii! É, é tão fofinho! Posso largar? Ooooooo! Que tal aezinho! Não, deixe saltar para o chão! É de bigode! É tão gaui! Oh, meu Deus! Eu posso fazer como tão fofinho! Sim! Eu sou uma criança feliz! Olha! Olha! Também pode ir trabalhar para os outros animais! Olha, eles não aceitam! Falta que estão precisando de barulho! Ui! Foi ou foi de barulho? Foi! Oiii! 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 E agora pronto! Agora vai ficar tudo suja! Fá malhe! Não fá malhe! Acabe a ti! Acho bem engraçado o nome dele! Agora é uma pizza com orina e eu estou lá! Adeuuuus! Tchau! Diz adeus Teresa! Uuuu! Chut! Está a vento! Está frio? Vamos! Vou gastar para dinheiro! Vou gastar para dinheiro! Tchau! Tchau! Tchau tchau! 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 Ai, tchau! Legenda Adriana Zanotto